É o Amaral que tá falhando, novinha, esse é o esquema É o cartão, Messina Cucu, 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 cucu A batalha, a vacoria Josinoráxico no torpede É o Laquinto no surdo O melhor congueiro, diretamente de Salvador, 7 de abril Brasil, alpita nas congas Estuas de Liro na caixa Seu pivote Filipeta na guitarra, MC Sidoff É disso que eu tô falando Soia no cavaco Mata as vandegas O melhor que eu acredito é de Salvador Foi delícia Gabrielzinho CD Vai no contrabaixo Portal pagodão.net Sucesso Vai no contrabaixo Agora meus dançarinos Vai Vem legal Vem legal Vem legal Vai, Pedrinho, excita as ovinhas Pikachu, excita as ovinhas Pikachu, excita, 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 excita Mas eu tô falando de vocês e ainda não falei do imperador O imperador chegou de menor Vem, amaral que bota tudão Amaral que bota tudão Amaral, amaral, amaral É o amaral que tá falhando Sovinha, esse é o esquema Esse é o esquema Esse é o esquema O amaral que tá falhando Novinha, esse é o esquema Esquema, esse é o esquema A caixa empina Relaxa e senta A caixa empina Relaxa e senta A caixa empina Relaxa e senta Agora bota a mão na cabeça Senta pra mim, vai Senta, 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 senta Bota a mão no joelho Joga a bunda pra amarela Vai! Joga a bunda Joga a bunda Então vou falar pra você O imperador vai falar pra você Amor O imperador vai falar pra você Tá? Vem, 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 vem Juliana Eu vou falar pra você Na noite passada Várias horas de prazer A coisinha Suas amigas estão me querendo Tá sabendo que eu sou o tal Quando eu passo com a bagarreada Amor Tá do jeitinho que eu gosto O imperador agora vai falar Você sabe que eu tô te querendo Mas você tá querendo me dar Você tá querendo me dar Agora vira pra mim Vira o bumbum pra mim Vai, vai Seu bumbum tá dizendo que não Vira o bumbum pra cá Vira o seu bumbum Eu estou me excitando, já já vou te excitar. Compartilhe seu bubão comigo. Compartilhe seu bubão comigo. É o Amaral que está a falar. Novinha, esse é o esquema. Esse é o esquema. O amor é o que tá falhando, novice esquerdo Agaixa, empina, relaxa e senta É que é isso de menor Agaixa, empina, relaxa Agora vai sentando, vai sentando, vai sentando Seta, 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 seta É que é isso de menor Seta, 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 seta Bota a bunda no joelho, joga a bunda pro varão Joga a bunda, joga a bunda, joga Joga a bunda, joga a bunda, joga Ai que difícil Joga a bunda, joga Foi novinha, esse é o sistema Agaixa, empina, relaxa e vai Vai sentando, vai, vai sentando, vai Agaixa, empina, relaxa e senta Bota a mão na cabeça, senta pra mim, vai Seta, 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 seta Meu pacote é massa Oi novinha, esse é o sistema Agaixa, empina, relaxa e senta Bota a mão no joelho, joga a bunda pro varão Joga a bunda, joga a bunda, joga 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 os fios, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, joga o jogador O slap inglêsингiborps ralho de bota, joga o jogador Relaxa e certa Bota o mão no joelho, joga a bunda pra baralho Já fui! Joga a bunda, joga a bunda 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 Obrigado.